Como em certos países não se usarão instrumentos que em seus países são culturais? Nós não temos que defender a cultura, né? Muitos de nós não estamos sendo muito ocidentais? O louvor na Bíblia tinha vários instrumentos. Por que estamos tirando de nossos louvores esses instrumentos? Qual é o parâmetro para todas as coisas? O santuário, certo? O santuário é o centro de adoração. Eleonite diz que existe uma música celestial que agrada ao céu. Se existe lá, ele é semelhante ao santuário de lá. E a base para se usar é o santuário daqui. Como é que era o santuário aqui? Davi foi transportar a arca, ok? Colocou instrumentos e tudo que ele queria, fulminou ali usar, tocou na arca, tentou até ajudar e não deu certo o negócio. Davi fez o quê? Quando ele entregou para os levitas, Deus chegou e riscou alguns instrumentos ali. Falou, esses aqui não usa. Quando entregou, dá forma certa. Vive-se tentando dizer que esses tamborins ou símbolos eram tipos de tambores. gente, abataque, tambores, eles foram criados para chamar demônios. A gente fica tentando introduzir na igreja e dar a Deus o que é cultural. Cultura não é normativa para a adoração e nem para a interpretação da palavra. Num assunto tão... Se Lúcifer era o regente dos coros celestiais, ele entende de música, introduz, eu vou pegar qualquer coisa que vai lá no rock and roll, jazz, blues, macumba, e eu vou introduzir no louvor a Deus e falar, não é tudo cultural, Deus aceita tudo. Quem falou que Deus aceita tudo? Aí diz assim, não, mas Deus... Deus tirou o povo do Egito, introduziu uma adoração diferenciada, sacerdócio masculino, colocou ali, isolou o povo para adorar a Deus e restringiu a adoração do jeito que ele estabeleceu. Como é que nós devemos... Não era cultura hebraica a adoração, era cultura celestial estabelecida no santuário. Então, se nós formos para o santuário, nós encontramos um modelo. Por que Deus falou, tira esse instrumento? Se era usado pela cultura pagã atual. Ah, porque era pagã? Que fosse. Deus falou, esse daqui não serve para me adorar. Qual é o melhor que a gente faz? Copiar o que Deus estabeleceu.